O DLS 25 tá chegando e todo mundo que tem a sua conta lá do Dream League Soccer 2024 obviamente tá juntando moedas pra ter uma grana maneira e poder comprar os novos jogadores que vão surgir na nova versão do game da FTG. E no episódio de hoje é justamente isso que a gente vai fazer. Vamos juntar moeda e vamos ter uma boa grana pra assim que atualizar o game a gente poder contratar esses novos jogadores ou jogadores que já tem nessa versão mas que melhoraram o seu overall. E saca só que estamos aí já na oitava divisão do Dream League Live com esse time que tá na tela. Não é um grande time, a gente não opor ninguém, praticamente é raro e lendário, né? Tá longe de ter um cara carta preta, mas esse time vai fazer muita história na nova versão. E já vamos resgatar uma boa grana aqui pra somar e já temos mais de 3 mil moedas. E o primeiro adversário tem Harry Kane e 87 Valverde também nessa pegada. A gente tá numa série invicta muito maneira, cara, mas o adversário também não tá ruim, né? São quatro vitórias e apenas uma derrota. Vamos lá pra cima? Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e vamos que vamos pra mais um episódio do GG2 Vingadores. Agora já focado no Dream League Soccer 2025. Rapaziada, aí no primeiro link da descrição tem uma lista completa com os melhores patches e option files do mercado pra você jogar o seu game 100% atualizado. Tem o patch pra patch 2021, pra 2017 e 2013. Tudo isso pra PC. E tem a opção que vai com o jogo junto pra você não precisar ter o jogo original na sua casa. E além do mais, se você tiver um PS4 ou PS5, tem os option files pra patch 2020 e patch 2021. Já tem o Rubem com o Cristiano Ronaldo. Já vamos pegar essa primeira, mano, ajeitar ali, ó, pra dar aquela abertura de jogo pro Phil. Phil Folden. Que isso? Adiantou o Théo Hernandes, veio igual uma bala, tomou a frente dele, mano. Tá maluco, tá dando um lag danado aqui no game. Mas bora suave, vamos lá, abre o jogo. Tranquilamente pro Coman. Veio buscar essa jogada. Aí tem o De Bruyne pedindo, a gente chega com o Cancelo. Já recupera, tenta mais um drible. Consegue. Valeu, mano, Comanzin. Mandou ela pro Cristiano. O Robozão tá on fire. Já dá o corte e sofre a pauta. Vem o primeiro cartão aí do jogo. Vou mandar rasteiro, véi. Vamos ver o que acontece. Manda no chão. Se não tiver impedido, aí é caixa. Coman, Coman, Coman. Caraca, mano, tá tirando, véi. A seta não virou. Batida totalmente errada. Vale o tiro de meta dele aí. Van Dijk, Escora, Cristiano. Pode mandar aí do meio da rua. Uau, olha o goleiro. Quase, quase a gente consegue encobrir o goleiro dele. Temos um escanteio maneiro. Podemos caprichar aí com o Luka Modric. E vamos lá naquela pegada. Mandou ela fechadinha. Van Dijk. Sem chance, mano. Que cruzamento maneiro, né? Bola fechadinha ali, fazendo curva. Tirando do zagueiro. E o Courtois não saiu. 1x0 pra gente. João Cancelo. Dá aquela abertura de jogo pro Militão. Já escorou. Viu o Foden? Manda pro Cancelo. Vamos dar aquela invertida lá no Coman também. Bora, time. Chama o De Bruyne. Só vem. 1x2. Devolve pro De Bruyne. De Bruyne. Tranquilo. Tem opção. Ah, cara. Eu tô apertando pra tocar. Não deu. Mas recupera mais uma. Vai, vai. Não recupera, cara. Recupera sim, senhor. Recupera sim, senhor. Vai, Cristiano. Abre o jogo pro Phil. Phil Foden chega na braba. Olhou pra área. Mandou pro Coman. Muito aberto. Muito forte, aliás, né? Andamos muito longe. Vai ter o contra-ataque dele ali. A gente já dá um recuo no time. Tá suave, cara. Pegamos essa. Volta lá no goleiro. Caraca, mano. Eu perdi. Eu perdi a jogada. Deixei o Darwin Nunes pra empatar o jogo. Ele perdeu as chances. Incrível, hein? Que chance o cara perde. Pode custar caro se ele não matar agora nesse chute. Errou completamente também. Teve uma chance de ouro no vacilo que eu dei ali, cara. Ficar mais esperto pra não entregar uma sopa dessa. O cara mexeu cinco vezes no time dele, hein? Mexeu geral. Vamos ver qual é da parada. Ele não marca, a gente manda. E aí, mano? E aí é um abraço. Cristiano, ele desconectou. Pô, a internet dele caiu. Mas a gente vence e iríamos fazer o segundo gol, mas tá suave. Se bora, hein? Segundo adversário de agora já tá bem upado ali com quase todo mundo virando carta preta. E de carta preta mesmo é só o Fabinho. Mas, cara, o Cristiano, Neymar, Salah, De Bruyne e o Alisson já estão naquela bolinha azul, né? Muito próximo da carta preta. Vamos lá, GG2 Vingadores. Cinco vitórias seguidas, mas parece que mudou o adversário. Entendi, foi nada, cara. Apareceu um novo adversário ali agora. Mas bora, vamos pra dentro. Vamos buscar esses três pontos. Segunda vitória seguida aí na oitava divisão, né? Começando 100%. Vamos ver. Bora que o adversário já tá ligado, ó. Mas aí a gente sai no corto A, ele já devolve pro Militão. E aí o time vai virando o jogo. Dá aquela invertida no Rubem. Rubem Dias já manda. João Cancelo pro Coman. Pode mandar mais à frente ainda pro Cris. Papai Cris já deixou ali no chão. Pode bater ela pro gol Cristiano Ronaldo. É caixa. É gol do GG2. Robosão de fora da área. Na invertida que a gente já tirou a marcação dele. E carregamos em linha reta, cara. O maluco demorou em chegar. A gente emendou ela pro gol. E vamos que vamos. Em busca de mais uma vitória, hein? Já volta essa no goleiro. A marcação dele tava ali em cima. Cortou a domina. Tranquilo o Rubem Dias. Já vai Cancelo. Abre o jogo pro Militão. Vamos ter um certo espaço ali, ó. Certo espaço. Phil Folden. Pode carregar. De Bruyne passou. Messi também. Aí tem... Nossa, mano. Dá pra correr de boa. Dá pra correr de boa. Militão. Carrega. Prepara. Fica marcado. O cara vem. Cara, fiquei sem espaço. Literalmente. Eu esperando alguém passar. Ninguém passou, cara. Lançamento ali. O Cancelo tá na parada. Vamos marcar. Vamos chegar junto. Rolou ela pra trás. A gente tira e sai jogando. Vai, Coman. Já dá aquela abertura pro Phil. Phil Folden. Já bota na frente. Segura o homem. O Chris passa. A bola era pra ele. Toque de mão do lateral ali. Mas no DLS não tem mão, né? Aí não vai marcar nunca. Vamos bater o lateral aí pro Rubem. Rubem Dias. Pode mandar ela no chão. Van Dijk deixa passar. A seta não muda, cara. Tá me tirando, véi. Vamos lá. Abre o jogo. João Cancelo. Pode mandar. De prima. Aí o Coman dominando. Saindo o GG. Tapa ali. Já pede Modric. Mandou pro Coman correr. Vai chegar. Interaço na bola, hein? Vai chegar. Caraca, mano. O zagueiro dele ainda pegou, véi. Vamos lá. Vamos lá. De Bruyne. Pro Phil Folden. Caramba. Esse passe também não vai. Luka Modric recupera a volta lá no goleiro. E termina o primeiro tempo. Ele não conseguiu finalizar, mas a gente tem que atacar mais pra buscar essa vitória. O cara tem 4 milhões e meio de XP. A gente tem 190. Tem batida ali. Deu de graça. De Bruyne. Bota no chão. Messi. Devolve pro De Bruyne. De Bruyne. Carregou. Pegou ele na pancada aí. Cartão amarelo pro Fabinho. Carta preta do time. É o time mesmo, né? Aquele time que a gente viu. Parece que tinha mudado, mas não mudou não. É o mesmo time. Aí vem Phil Folden. Que bola, hein? Que... Ah, cara. Tava impedido. Brincadeira, mano. Parece que tinha sido, na moral, ali a inversão pra ele. Tão pegando mais uma. Aí o Messi. Vai esperando os caras verem. Não vão vir. Vamos abrir o jogo. Nossa. Véio do céu. Que inversão cabulosa. Recupera, GG. Recupera. E vamos, e vamos. Tem opção passando e disparando. É o Coman. Botamos ele pra correr. E daí não dá pra errar, né, Coman? Capricha. Capricha, Cristiano. Deu até pra parar, né, mano? Pra calibrar o passe, mas mesmo assim deu ruim. E aí o Neymar dispara. Ele vai carregando. Rubem, 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 Rubem. Ninguém marca. Eita. Ninguém marca. Caraca, velho. Tomamos gol de empate de bobeira, mano. Olha só, ninguém marcou. Dava até pro cara ter batido. Eu achei loucura ele ter rolado ali pra trás. Mas deu sorte. Ele conseguiu bater bem e empatou o jogo. Vou mexer no time. Já que ele colocou pausa e botou o ataque todo novinho ali. E no meio, cara, Joel Ellington. Cara, vou tirar o Messi cansado, né? Vai Bruno Guimarães. Bruno Guimarães. Vai mexendo. Ele também mexe e vamos ver o que vai dar. A gente vai buscar o gol aqui, ó. Nessa saídinha. Nessa saídinha de jogo. Agora, na brava. Puxou ali no biquinho. Vai, Davi Nunes. Caraca. Caraca, rede. É bola na rede. É do GG2. Olha só que incrível. O Alisson defendeu. Bola bateu no travessão. E a gente pegou o rebote. Pra voltar a ficar na frente GG2. É isso aí, mano. Tem versão ali de graça. Cancelo. Nossa. Eu... Ah, mano. Eu tô querendo tomar o gol, né? Eu tô brincando. Eu tô de sacanagem. Ele vai botar o time ali todo ofensivo, obviamente, né? Meu Deus. Tomara que não faça. Mas acho que vai fazer. Ah, mandou muito fechado. Vamos esperar a rapaziada sair ali, ó. Pra gente ter opção. Sem medo. Sem medo. Bruno Guimarães. Pegamos. 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 Ele tá marcando. Vamos inverter a jogada. Tá suave. Cancelo. Escorou pro William. Williams. Darwin Nunes. Tá no meio. Escapa da falta. Vai, time. Vai, time. Vai, vai. Opção. Isso. Ah, cara. Errou. Mas ali é a nossa ainda. Volta lá no goleiro, Van Dijk. Cortou. Ah, sai com o Rubem Dias. Nossa, mano. A seta não tá virando, mano. A seta não tá virando, velho. Ele vai mandar essa bola na área. Mandou ali de fora. Rafinha tirou. Voltou pro Benzema. De Bruyne. Afasta lá pro meio. Vai terminar o jogo. O GG busca a segunda vitória. E agora? Manda lá pro goleiro. E fim de jogo. A gente vence. 2x1. Não jogamos bem. Mas vencemos, né? A sexta vitória seguida desse time. Vamos lá, então, rapaziada. Cinco, seis vitórias seguidas. O adversário vem de quatro vitórias e um empate, né? Também tá invencível. Vai ser um duelo perigosíssimo pra gente. João Cancelo já ganha essa. Volta ali com o Rubem Dias, ó. Espera ele sair. Pra gente sair junto. Van Dijk. Botou ali no Messi. Aí tem opção. Phil Folden. Pode carregar essa. Vai, Phil. Manda no Cris. Devolve ali na ponta. Ah, cara. Ele desarmou na hora que a gente ia devolver pra tabela. Aqui, Van Dijk. Furou a cabeça do Van Dijk. Ele bate pro gol e perde a chance. A gente fechou o ângulo saindo muito bem com o Courtois. Mas o Van Dijk viajou nesse lance, né, cara? Literalmente, ele viajou. Vamos ver qual é. Aqui a gente ganha. Cristiano. Na hora de girar, não consegue. Bola sobra pra ele. Modric. Pegou. Ele... Nossa, bicou lá atrás, cara. Vamos pressionar, ó. De repente, ele entrega. Vai entregar. Vai entregar. Vai nada. Van Dijk volta. Volta também o Militão. Todo mundo ali ligado. Vamos, Modric. Fica esperto. Essa é a nossa. Sai suave, time. Militão. Bota ali o tapa. Inverte, Phil Folden. Boa bola. No Coman. Segura. Nossa, Coman. Nossa, Coman. Caramba. Vai, 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 Modric. Vai, Van Dijk. Vai, Van Dijk. Volta ali pro Courtois. Sai de novo o GG. Tá difícil, mano. Tá difícil. Tá difícil. Vamos recuperando mais uma. Já manda. Não brinca ali, não. Coman. Olha o lançamento. Olha essa bola, Comanzinho. Olha essa bola, Comanzinho. Vai na braba. Chegou. Caprichou. Mandou. Cristiano Ronaldo. Soldo pra meter 1x0 pro GG. GG2. 1x0 pra cima do Galactic Strikers. E olha só a jogada. Cristiano veio. O Coman correu. Eu esperei, ó. Parei. Esperei o Coman se posicionar. O Cristiano, aliás. E mete bola na rede. É isso, mano. Pegando contra-ataque ali numa pressão que ele tava dando na nossa saída de bola. E aí, Rubem Dias. Pode sair ela pro Cancelo. Tá difícil por ali, ó. Espera ele vir. Vamos abrir essa jogada suave lá pro Phil. Phil Folden. Já tem o Cristiano passando. Vai mandar pra ele correr. Vai chegar. Vai chegar. Chegou, pai. Chegou o Robozão. Chegou o Robozão. Vai, vai, vai. Cristiano. Olha a bola sobrando. O De Bruyne pra fora, mano. Eu não acredito. O cara tá loucura. Ele tá até colocando pause toda hora. Tá desesperado. É nessa pegada, hein. O cara mexeu no time. Mexeu pra caramba. Isso no primeiro tempo, né. Ele não tá gostando. Mexeu todas. Fez mais uma alteração ali. Fez todas as alterações, me parece. Que isso. O moleque mudou o sistema dele. Vamos ver como ele vai jogar no segundo tempo. E a gente vai manter o nosso fluxo que tá dando certo. Opa. Modric. 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 Vai, vai, vai. Tomei. Na saída de bola, cara. Na saída de bola. E vem ele de novo, ó. Vai tomar mais um gol na saída de bola. Nossa defesa simplesmente abriu. Cara, a nossa defesa abriu, velho. Na saída de bola ele fez dois gols. Eu tô de sacanagem, ó. Tô de palhaçada. Vamos dar mais um gol pra ele? Não é possível, mano. Tá de sacanagem. Tá de gracinha, GG. Não é possível, mano. Tomar uma virada dessa, time. Vamos lá. Vamos jogar. Vamos pra cima. Van Dijk. Puxou pro lado errado. E ele quase faz o terceiro. Como o time perdeu o equilíbrio ali com dois erros, né. Que normalmente eu faço aquela jogada de lançamento. Eu demorei fazer isso e a nossa defesa tava toda aberta. Vai, vai. Phil Foden. Ainda tem jogo. Tem muito jogo. Dá pra buscar essa parada. Vamos trazer militão. Espera ele marcar. Ele vem doido. Aí a gente faz o giro. Esperou o Phil Foden. Bola pra ele. Muito forte. Muito forte. Vamos mexer no time aí, ó. Pra gente não perder tempo, né. Pra ter uns caras descansados. Quem sabe a gente tem mais uma chance. Vamos mexendo em todo mundo. Que dá ali cinco alterações do meio pra frente. Todo mundo sai. E ele vai mandar o lançamento. Deu de graça pra gente. Agora, mano. Agora. Manda pra correr, Darwin Nunes. Cara, o passe dele não foi, mano. Não foi. Não foi. E aqui o Van Dijk volta pro Courtois. Que já manda pra tentar mais um ataque. Bola escorada lá pro Rafinha. Já era. A gente tomou uma virada. E perdemos sete jogos, né. De vitórias seguidas. A invencibilidade de mais de dez jogos, se eu não me engano. E de bobeira minha, cara. Na saída de bola, duas vezes eu entreguei a paçoca pra ele. E aí tá. O mercado da bola tá desse jeito. A gente tá bem na oitava divisão, apesar dessa derrota, né. São duas vitórias seguidas. Mas erro totalmente meu, cara. Os dois gols que ele fez foi eu saindo errado. A gente perdeu essa invencibilidade de burrice. Mas é isso, mano. Primeiro link na descrição aí. Uma lista completa dos melhores patches e option files pra PC, PS4 e PS5. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio tem mais. A gente já juntou alguma moedinha ali. Temos 3.300. Vamos subindo mais pra ter possibilidade de buscar alguns jogadores interessantes no Dream League Soccer 2025. Tamo junto e até a próxima!